Música Fala galera, mais uma vez aqui no programa Por Aí com o Jota Cachorrão Pessoal, é sempre um desafio estar fazendo esses programas Cada dia a mais eu procuro desafios na minha vida Faço meu serviço lá no registro de imóveis que eu trabalho Ando de moto, virei agora apresentador de televisão É tudo um desafio E esses desafios é que fazem você correr atrás Cada vez mais buscar Buscar para aperfeiçoar tanto no programa como no meu trabalho Principalmente dentro da pista Esses desafios são atitudes diárias Que vão transformando esse desafio em cada vez maior Música Porque diferentemente do que a gente pensa Desafio não é tornar aquilo lá mais fácil E sim aumentar o grau de desafio Então o cachorrão antes vinha para o autódromo Interlacos Virava 43, 44 Mas era um desafio para ele temendo Ele não tinha tanta habilidade assim A sua moto tinha que estar totalmente perfeita Ele tinha que buscar com muito empenho Aqueles 43, aqueles 44 Então era um desafio Hoje a gente está buscando o limite nos 38 Então esse desafio é uma busca de limites Busca incessante de limites E quando se busca limites Acontece invariavelmente as quedas Que acaba por dando aquela ó Presta atenção que você está indo além do que você pode Os desafios cada dia que passa Eles tendem a aumentar Por quê? Porque você quer cada vez mais ir para frente Cada vez mais você quer chegar no limite E esse limite invariavelmente acontece as quedas Por isso que a gente tem que ter bastante consciência Falar, pô, até aqui eu estou indo com segurança Daqui para frente eu já estou arriscando Mas eu estou arriscando por quê? Porque a frente da minha moto está querendo escapar Então vamos trabalhar na moto A gente vai trabalhar na suspensão da moto e tal E aqui é que vai tornando esse desafio Cada vez mais fácil de ser enfrentado Galera, é mais ou menos isso que acontece também no seu dia a dia Eu vou para a academia treinar Porque eu preciso que o meu corpo responda Como que eu vou conseguir virar 38 aqui se eu estiver pesado? Como que eu vou conseguir virar um tempo excepcional Quebrar meu recorde Se eu não estiver totalmente em forma Por isso o desafio já começa lá na academia Então eu começo a treinar forte E em vez de eu fazer com 50 quilos Quero fazer com 60 supino Em vez de eu fazer 20 flexões Quero fazer 50 E aí vai indo E é um desafio lá também E essa série de desafios Um contra o cronômetro Outro contra o seu cansaço É isso que vai fazendo Com que você vá chegando no resultado cada vez melhor Quando eu digo que os melhores, vamos assim, instrutores seus São seus próprios adversários Pois são eles que vão te balizar Eu falo, meu, tomei 4 segundos no marco nesse último final de semana Meu, vamos correr atrás, vamos acelerar Então o desafio passa a ser Vamos andar na frente daquele cara Ou então vamos buscar aquela pessoa É assim que funciona Muitas vezes o desafio é maior do que vencer Muitas vezes a gente está no limite Buscando o melhor tempo possível Mas não acontece a vitória Mas você quebrou todos os seus limites Seus desafios foram todos quebrados E aí surge um novo Que é isso que faz esse esporte tão maravilhoso E nos traz tanta adrenalina assim Pessoal, espero ter falado um pouco pra vocês aí De desafios E a vida do cachorrão é um desafio Fazer esse programa aqui Levar pra vocês o maior número de informações E que seja produtivo É um desafio pro cachorrão Você pode ter certeza disso Galera, acompanha aí nossos vídeos Compartilhe nossas mensagens E venham cada vez mais Pra dentro desse esporte Interagindo com o cachorrão Que é um esporte que é muito legal E tem muita coisa boa pra levar pra vocês ainda Vai, 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 vai